Lindas imagens, esse local realmente fantástico, local maravilhoso, maquiné, mais verde nos vales. E aqui do meu lado está aqui o Bob Sim, justamente com a família, né Bob Sim. Vamos trazer imagens aqui agora, aqui Odol, trazendo essas imagens pra cá e conversar com o Bob Sim. E aí, conta pra gente que o local é esse, tá bem quente, sem dúvida alguma. Prima, né, e ela é uma teatra dessa família, mas eles se produzem na rúcula, né, e estufam. Mas pra falar mais sobre isso, como começou, como é que surgiu a ideia, ninguém é melhor que ela. Pra falar, Beatriz, como é que começou a história a plantar e estufa a rúcula? Tudo bom, dona Beatriz? Tudo bom. Já estamos todos igualzinho aqui, caracterizados, né? Olha, começou porque na lavoura a gente não conseguia mais faturar, não dava mais... É difícil, né? Então a gente optou por plantar em estufa, que é uma coisa mais... Mais segura, né? Mais segura, um produto especializado, mais... Especializado, especializado, né? É, é. Porque você sabe que... Quando chegar um dos 15 dias, vai no contato. É... Existe muitas... O verão é muito... É... O verão é... É... O que é uma coisa que eu... O morro... Marso... 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 Isso, resultado... Isto, consequência... Isto... Um facturamento... Setinho menos... Vocês sabem quando a gente vai gastar para plantar, e sabem quando é a gente vai facturar. Até que eu... Eu... Agravizh �… Eu... Não vou... E aí na forma Vamos apresentar esse homem aqui Esse é o Daniel Tudo bom Daniel É uma joia rara Como é que é trabalhar aqui Daniel Como é que ele tá ficando esse calor aqui O que nós temos de temperatura aqui mais ou menos Nesse momento aqui 40 e poucos graus 40 e poucos graus Temperatura aqui pra você que tá aí Tá no espectador Tá nos acompanhando é isso? Isso aí No fogo de verão mesmo já deu até 50 graus Olha é impressionante Nós estamos aqui nesse momento E o que que você, como ela falou Qual é a produção aqui total O que tem aqui em vitorbo A produção total aqui é de vitorbo Sem hidropônica Sem hidropônica O que que é o sem hidropônica aqui Sem hidropônica é plantado na terra Que é normal assim Com cotejamento Cotejamento É que é o mínimo de defensivos possível Né Então é feito um tratamento na muda E daí a muda vai pra ali E ali praticamente sem hidropóxico Isso é muito importante Isso é muito importante Porque às vezes a pessoa pensa Que tá comendo uma verdura Tá fazendo bem pra saúde E na realidade tá se intoxicando Então como vocês estão vendo aqui Aqui é um processo diferenciado Onde se usa o mínimo possível E consegue se produzir mais E a rentabilidade no final é grande Por isso que estão aí E vocês podem acompanhar Aumentando a área de plantio Cada ano um pouco mais Parabéns Tudo que você planta Você colhe da melhor qualidade possível É uma loja e uma muda É tudo bem Tá por isso Muito bom Ô Daniel Quero saber o seguinte Qual é o horário que vocês acordam E qual é o horário normalmente Que vocês vão dormir aqui Ó caralho Nós acordemos Às sete e meia da manhã Daí Essas horas Nós paremos de trabalhar Porque O colito já tá pronto E de tarde No verão É das três e meia Até noite Quatro horas Até Quando queremos chegar aqui dentro Pra trabalhar Até a hora que der É até a hora que der É fugir do calor É fugir do calor Importante também É família Bopsin com Gonçalves Que misturou um pouco aqui Alemão com italiano E deu essa raça maravilhosa Trabalhadores Trabalhamos em família Muito, muito Só temos dois empregados Que trabalham com uma vez Resta tudo da família Tudo da família Tudo da família Aí ó Uma bela família Um belo exemplo Que nós estamos tendo aí Com essas lindas imagens Que vocês estão vendo aí Do Odalto O popular disso Parabéns O Adilson Parabéns a senhora E parabéns logicamente A esse trabalho em família Obrigada E a qualidade aqui dentro É bem melhor Obrigada Obrigada Obrigada